Beleza, bom dia, tamo por cá na feira do Gato de Arapiraca, certo? Tamo dar uma olhadinha aqui no movimento, preço do Gato de Recreio engorda Pra deixar todo mundo por dentro, igual o pavio de vela, beleza? O canal vai ter a vida na roça, curta, compartilha, se inscreve, deixa um joinha pra fortalecer Alô Zé Beto, Zé Lagoa, Dinho Seasa, Genival Santos, lá no Buqueirão dos Pastores Toda essa turma boa, o nosso forte abraço Bora, Elton Araújo, RS Garantia, proteção veicular, cuida que a pegada segura Tamo dar uma olhada nos preços dos animais pra deixar todo mundo por dentro dos valores, beleza? Valeu, turma, boa, forte abraço, deixa o joinha e se inscreve, e se cuida Entra ali, ó, foi ligeiro E aí, seu Carlos, bom dia, tudo jóia? Como passou a virada de ano? Bem, graças a Deus Graças a Deus, isso aqui é o importante Bem, graças a Deus, jóia, jóia Seu Carlos, e esses garrotos a quanto? Rapaz, aqui a partir de R$3,200 A partir de R$3,200 Olha aí, pessoal, mercadoria topada aqui, certo? Uma garrotada boa Seu Carlos lá, a roupa tá girando em torno de quanto? R$2,80 R$3,200 O de abate, né? Depende da reza E o de recria, engorda, sempre é mais caro um pouquinho R$3,30, R$3,50 Exatamente É isso aí, pessoal Aqui você fica por dentro do preço, tanto do abate como da recria, engorda, certo? Olha aí, a garrotada jóia aqui, ó Com raça, com qualidade Vezerro bom, certo? Primeira, primeira, ó Que garrotão bacana aqui, ó Você chegando aqui no Corral de Arapiraca Procure esse cidadão aqui, ó Seu João Carlos Tem preço Tem qualidade, mercadoria boa Vem pra cá Vamos dar mais uma olhadinha aqui na feira Pra mostrar pra vocês aqui Os preços dos animais Beleza? Cuida Seu Carlos, obrigado, viu? E eu vou olhar essas novi aí Essas novi do senhor Vamos pra lá agora Olha aí, ó As garrotona grandes A quanto aqui, seu carro? Isso aqui é 2.600 e 2.350 2.350 E esse bezerrinho? Foi vendido por 2.500, o amigo vendeu 2.500 Olha aí, ó 2.500 conto Primeiro é primeiro É Olha aí, ó Eu vi arrumada Aqui é uma garrotada também, ó Eita É isso aí É a feira do gado de Arapiraca Primeira feira do ano 2023 Bezerrada boa E todo preço tem Depende do animal Vem pra cá Vem conferir Olha aí, outra bezerrada boa Olha com o quadro negro Com o quadro tom Canal Neves Oficial Forte abraço A todos vocês Olha aí, ó É a feira do gado de Arapiraca E todo preço 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 Cuida Vem pra cá Olha aí, ó Uma vaca gi Uma bezerrinha Bezerrinha bem Bem feitinha Arrumadinha toda Olha É a feira do gado de Arapiraca Arrumada a vaquinha Só não viu o dono pra ver o preço Tu viu o preço aqui? Quanto? Foi 6.700 6.700 Olha pra cá 6.700 Comprou agora A vaquinha gi Arrumada toda Que leite tem, cabra? Que leite tem? 10 litros Tem ubo pra isso Isso Olha aí, ó Tá ali só rimuendo Joia, joia Tá vendo aí, pessoal? É a feira do gado de Arapiraca Certo? Aqui o cabra quer 3.800 3.800 Nessa daqui, ó Aqui mais um gadinho aqui Só que o dono não tá Pra gente ver o preço Mas vaca de leite Chegou um bocado Vaca de leite é sempre nessa faixa De 6 a 7 mil Depende da vaca Depende muito da vaca Fala, Heraldo Tá bom, Heraldo? E essas vaquinhas, Heraldo Dá quanto? Aí é 4.500 5.800 De todo preço tem, né? Todo preço? Ó aqui, ó As vaquinhas arrumadinhas No preço mais acessível Certo? Bezerra ao pé Aqui não tem pouquinho não Bezerra em joia aqui, ó Pera aí Primeira, primeira A vaca Apojar pra ver a tirada, né, Heraldo? É Ó, e bem o brado é Vem ver aqui o que tem É com o gole com o rodado Não sou um homem, saposo Não é viver coisa Ó, aqui é nininho Aqui é nininho Não é ninguém É Heraldo, rei topado Aí Primeira, primeira É isso aí, turma Boa, canal Tem a vida na roça Rendo pra vocês A feira do gato de Arapiraca, certo? Ó aqui, ó As vaquinhas Ó a raquinhazinha Arrumadinha, raquinha Pra você criar no quintal de casa Mansinha Chega e cochila Certo? O bom é isso Olha Olha Ó a raquinha arrumada toda Aqui mais uns garrotes Certo? Olha Os garrotezinhos arrumados aqui É teu, Beio? Quanto, Beio? Do rapaz ali Olha Uma uns garrota arrumada aqui Mas nesse patamar Arrobação do gado de Que ele engorda É nesse preço Entendeu? É 280 300 Depende da raça 330 Se for na elora É Vamos embora O canal tem a vida na roça Não deixa de compartilhar E de se inscrever no canal não Assistiu? Senta o dedo no like Cuida Olha Bezerro joia aqui Primeira Primeira Ah, quanto negócio é aqui? 2,800 Olha pra cá Olha que bezerro lindo Esse bezerro da cara branca aqui Olha a estrutura dos animais Certo? Olha pra cá Só coisa boa Só mercadoria topada Essa é a feira do gado de Arapiraca Aqui é show de bola Bastante criação Hoje o gado arrumado Primeira Primeira Uma saca de leite Vem pra cá Vem conferir Vem dar uma olhadinha Vem conhecer a feira Nosso amigo aqui Tá pronto pra atender A todos vocês Olha aqui Uma rota garrotada Jóia Olha pra cá O padrão Primeiro Meloro com tabaco Aqui Jóia A quantos galegos aqui? A 3,500 Só mercadoria topada Da turma lá de feira grande Certo? Jóia Jóia Vem pra cá Vem conferir Vem comprar Vem comprar Vem comprar Que aqui o gado é topado De bom Vamos dar um pulinho ali Do curral do nosso amigo Luiz Também Beleza? Bom dia Luiz Como passou o dia novo? Graças a Deus Só o fato do caba estar vivo Já é um lado bom Andando com as suas pernas É bom demais Ô Luiz E hoje a quanto aqui Luiz? Ê patrão Esse gardinho aí dá pra vender a 3 contas A 3 mil A 3 mil reais Ó aí pessoal Promoção né? Aqui é Hoje é Ó aí ó Só bezerrada joia Um bezerro mocho de nascença Não posso não ser promoção mais não Extra Extra, extra de verdade Extra de verdade aí Ó aí ó Ó Aqui é só figa Bora Elton Araújo RS Garantia Vamos comprar gado assim Pra botar na fazenda Olha pra cá Bezerrada boa Só é procurar aqui o nosso amigo Luiz Aqui na feira de Arapiraca Procurar tem Que sai dele Quem quer preço e qualidade Vem pra cá O lugar é esse Ó aqui Aqui tem outra quantidade boa Aqui Aqui é a quanto? Isso daqui dá pra vender a 2,900 A 2,900 Certo? Tem Nelore também Olha pra cá Tem Nelore também Só mercadoria topada Nossos amigos aqui ó Você que gosta do que é bom O lugar é esse ó O currar é esse Vem pra loja Vem pra loja Quanto é essa garrota maior aqui? 3,100 3,100 ó Joia, joia Primeira, primeira Primeira, primeira Valeu nego velho Obrigado Deixa eu olhar ali O bezerro mansinho Que o Luiz tá dizendo Ó Bem mansinho ó E esse mansinho Quanto Luiz? Esse mansinho sozinho Já tá vendendo 2,650 Ó Primeira Primeira, primeira Agora quem é bom é ele Ô bezerro arrumado rapaz Joia 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 2,650 Mas tem preço Tem preço Tem preço É isso aí turma Boia Agarrotada Joia 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 Esse é o canal Esse é o canal Arte a vida na roça Curta Compartilha Se inscreva Deixa o joinha Pra fortalecer Vamos divulgar as feiras Vamos divulgar as nossas tradições As feiras da nossa região Ali Eu já fiz um videozinho Tá lá no canal também Arfeira de Caprino e Ouvino Aqui de Arabiraca Certo? Cuida, cuida Canal Arte a vida na roça Aqui a pegada é segura Ó aí pessoal Bezerrão Joia Esse maior aqui é quanto? Sim? 2,900 2,900 Tá aí Primeira, primeira Aí o amarelinho é quanto? Esse menorzinho teu Esse daqui dá pra vender 2,450 2,450 Tá aí Bezerro Primeira, primeira É isso aí, turma É a feira do gado de Arapiraca É, às vezes é E é isso aí, turma Aqui a gente encerra mais um trabalho Aqui na feira do gado de Arapiraca Mostrando pra vocês aqui O que há de bom e melhor Só Bezerra da joia Olha esse bezerra amarelo aqui Que coisa linda 2,400 reais 2,100 Dá 2,300 Valeu Cuida Canal Arte a vida na roça Se inscreve Compartilha Deixa o joinha Pra fortalecer E lá vamos nós Até mais Até o próximo trabalho E aí E aí E aí E aí